Você quer casar e não quer abrir mão de ter uma festa? Confira o vídeo até o final que eu vou te dar 5 dicas para economizar e não ter dor de cabeça. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O casamento é sonhado e desejado por muitas pessoas. Ainda mais nós mulheres, não é mesmo? Mas esse sonho fica cada vez mais distante quando a gente vai atrás. Por quê? Porque tá tudo caro. Neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para você organizar seu casamento de uma forma econômica. Então vamos lá para a primeira dica? Primeira dica é data. Bom, aqui pode ser uma das dicas mais importantes, cruciais para o bom andamento do seu casamento. Pois escolhendo a data, vocês vão saber quanto tempo vocês têm para se organizar até a festa e também para poder parcelar, começar os pagamentos. E se vocês escolherem meses com baixa procura, março, abril e maio são considerados meses de baixa procura para a festa de casamento. Você pode acabar encontrando um pacote desconto. É muito comum ter bastante pacote desconto, sabe? E aí você acaba economizando também nesse grande dia. E pacotes para a loja de mel também ficam mais baratos comparados aos outros meses, nesses meses de baixa procura. Tá aí uma dica, viu pessoal? Dica número 2. Estilo de festa. Escolha o estilo de festa que vocês querem ter, que combinem com vocês. Clássico, sabe? Tradicional, aqueles cristais, bastante flores, vestido de princesa. Tem também romântico, que tem muitos corações. Aquela pegada de pombinho, sabe? Rústico. O rústico tem aquelas decorações mais pesadas. Tem paletes, madeira, tem cipós. Tem também o temático. Gente, o temático é muito legal porque você pode decorar sua festa de casamento com o filme preferido de vocês. Séries ou até personagens que vocês gostam. E tem outros estilos de casamento. Depois eu posso estar fazendo um vídeo pra vocês só sobre o estilo de casamento, tá bom? E escolhendo o estilo de festa, vocês vão ter um norte pra seguir. Não ficar tão perdido, já pode até ir atrás do fornecedor. Terceira dica. Local da festa. Aqui, pessoal, é muito importante você já ter decidido a data. Porque se você quer casar ao ar livre, por exemplo, você tem que escolher um mês que não chova ou que não chova tanto, né? Pra poder casar no ar livre, não chover e não estragar essa festa. E você pode economizar muito. Muito mesmo se a cerimônia e a recepção for no mesmo lugar. Porque aí vai mão de obra mais barata, porque a decoração vai estar só no local, concentrado, os objetos. E aí você economiza bastante. Quarta dica. Lista de convidados. Aqui é uma das mais difíceis. Pelo menos foi pra mim. Aqui você tem que saber quantas pessoas você vai convidar pra sua festa. Até porque em casamento, você paga por pessoa. Então não tem essa de convidar só porque é parente. Ou então só porque o fulano vai ficar chateado. Ou pessoas que conviveram com você na sua infância, que não fazem mais parte do seu ciclo agora. Porque ali é um momento de realização, felicidade. E lembre, é o seu casamento e você vai pagar por pessoa. Quanto menos pessoa, menor o pacote mais barato. Viu, pessoal? Quinta dica. Caderno de tarefas. Gente, aqui é uma das dicas muito importantes. Se você não conseguir pagar uma cerimonialista. No meu caso, eu não paguei uma cerimonialista de fora. Teve no contrato, mas foi mais pra estar ali me ajudando no dia do casamento. Esse caderno de tarefas é muito bom e muito importante. Porque senão você vai se perder. Um caderno, você pode fazer um checklist das coisas que você tem que fazer até o dia do casamento. Você pode colocar o que precisa pagar, o que falta comprar. Pode ser um caderno comum qualquer. Ou então, se você achar ou preferir, tem um casamento já próprio do casamento. Pra festa, pra organizar a festa. Esse daqui foi o meu e do meu esposo. A gente que organizou, que foi atrás. Então aqui tem checklist. Tem tudo que a gente precisa fazer antes do casamento. Tem também o orçamento que a gente queria gastar, né? E é muito bom. Foi muito importante pra gente não ficar perdido aí com tanta tarefa que tem que fazer. Ainda mais quando tá chegando perto do dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, pessoal. Me ajudem a chegar a mil inscritos. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho